Mas antes vamos ter um minuto dos anos 70 do futebol em Português. Diz que evoca uma memória desse futbolista, nasci no Vitória de Setúbal, passou depois pelo Benfica. Há está, Vítor Batista foi enterrar ontem no cemitério de Algeruz em Setúbal. Morte aos 50 anos, ele pôs um estádio inteiro, um dia de Benfica, nesse morning, à procura de um brinco de jogador. Que decidiu depois ir por outros caminhos, mas que acabou por marcar uma geração, uma geração que foi obviamente marcada também, por exemplo, por João Alves, que está hoje aqui sentado ao meu lado. João Conceito, imagino eu a oportunidade de jogar com o Vítor Batista. Mas já agora eu gostava de dizer também que, como jogador, ele foi um grande jogador. E dos próprios jogadores do Benfica também, portanto há muitos ressaltos que ficam à entrada da área. É evidente que os jogadores de meio campo, a sua obrigação, é essa mesma, há para ser, portanto, há para apanhar os ressaltos de bola. E o Delfino, no caso concreto, tem um ótimo pontapé e é um jogador muito perigoso. E o bolo do Benfica ao Beto na própria finaliza. Scott Bintle a entrar aqui pela esquerda e a infelicidade do defesa central do Sporting. Aos 27 minutos desta primeira parte. Beto na própria finaliza. João Alves, quando o Beto procurava ceder o pontapé de campo, acontece isto, estamos a rever. A primeira, há aqui um pormenor muito importante, que foi a reposição da bola no livre. O livre foi fundamental, ninguém esperou que realmente os jogadores colocassem, portanto, ratice, isto faz parte do futebol, apanharam a defesa do Sporting em contrapé. E depois o Beto é o lance cruzamento, muito bem metido. É um cruzamento que muitas vezes surge em situações destas, exatamente, que é um cruzamento tenso, um cruzamento com curva de encontro aos avançados, e que o defesa vai muito... É direito. Bengrich. Ih, Tiago outra vez a safar. Mais um pontapé de campo. Marco Bengrich. Estamos a 11 minutos de chegarmos aos 90. E o Maruco também fica. Jorge Cadete. Jorge Cadete. Há o primeiro posto. Dá um 2-0 para a Benfica. 11 minutos para os 90. Minuto 79. Jorge Cadete. Um passe de arreado de Marquinhos. Cadete. O ponto aberto de campo. Ele também, praticamente, o pôr em a mesma posição. E, pronto, realmente, praticamente, não decidiram o desfecho do jogo. Ele estava ali sozinho. Ele que estava junto ao primeiro posto. Regressou um pouco mais para o meio. E aqui está. E o golo. Ali Beto atrapalou-se muito aflito e em grandes dificuldades. E é esta a reação do banco do Benfica ao gol. O Beto que focava. Ele é um grande desmatador. Bem visto pelo Jorge também. E o golo. E o golo. E o golo.